Música Bora rapaziada, marca ai Eles já caíram lá velho, cruzados, olha lá Os caras nem avisem, falhaçados, isso ai pode respeitar Oh, essa caixa de laranja é minha filha da mãe Porra, o cara passou a mão em tudo mesmo aqui Caralho, cachoeira, achando que é só pre-boy que vive Copacabana né Cara, esse mapa me deixa louco Hum, deu só louquinho, o mapa deixa eu louco Mons, só tem uma sniper velho, dá pra trocar Vambora Só tem uma sniper e a vontade de matar alguém Oh, tem uma arma bem aqui ó Pega pra você Ainda pega o outro ainda Olha lá, sai fora Vigi, olha lá, olha o cara vai pegar Aí, vai tomar um tiro Filha da puta Já pegou né Nunca nem vi Olha a escopetona aqui, velho Essa porra aqui é boa A escopetona Ah, não gostei dessa arma aqui não Não? Vou pegar essa dozona aí não Vou pegar essa dozona aqui, velho Que doideira Aí ó Inimigo, cadê? Descendo aqui ó Cabacão lá em cima Olha lá, olha lá em cima, olha lá Derrubei Vixe Maria Nossa Acabeciou a bala mesmo isso aí Valeu, obrigado Tem um auto-reanimador aqui galera Valeu, obrigado Marcando auto-reanimação Opa Ali ó, auto-reanimação ali ó Tem ainda alguém aqui em cima? Já morreu, mano Vamos virar amigo Desce aí Dá pra comprar a caixa de armamento Não dá não Dá pra comprar a caixa de armamento hein Dropa o dinheiro aí Preciso de dinheiro Dropa o dinheiro, velho Preciso de dinheiro Eu tô indo aí agora Tô chegando Querendo roubar o madeiro Comprou? Preciso de dinheiro Ai, cadê o dinheiro? Tô indo aqui ó Calma aí, calma aí Ô mãe, quanto que é esse negócio aí? É vinte mil, mano Aqui ó, tô com seis mil É louco, né? É um roubo Vai pra zona segura agora Passa de armamento seguindo pra ir Marquei um ataque de bordeiro Agora nós temos que ficar de olho pra ninguém roubar, pô Da gente É um ataque de bordeiro E onde tem as armas boas aqui? Não, quero minha arma, quero minha arma, quero minha arma Arma de alguém Ah, mas só vem as armas ruins, pô Uai, se você não tem personalizada, meu parceiro É, eu também não Lasco, lasco pra mim Deu arma boa Minha lá, ó Eu já tava com arma boa aqui, ó Tontei elas Bora pra cima dos caras, mano Bora matar Tem neblina chegando A visibilidade vai ser afirma Aqui, mano, na arma boa Ó, 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 ó Ó, 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 ó correndo também também a área segurada o paciente morre sem partes lá não adianta correr e nem se esconder de virar a lei e nós buscamos o caminho e aí e aí como não tá maluco velho aqui é 24 horas um cara mas não comprou ainda a meu deus do céu só isso que eu queria guri um sniper deita no chão deita no chão o inimigo tem a sua localização caraca os cara tem nossa localização localizados é lógico deitando no chão ó uma arma boa aqui ó ajeitei um safado ajeitei um safado ajeitei um ajeitei um ajeitei um ajeitei um a bala não chega lá não que merda que é essa tem que atirar pra cima velho tem que atirar pra cima né velho não tão profissional eu vou atrás desse cara eu vou embora eu vou embora o que é Ian? tem um inimigo aqui não vou logar pô com certeza né quem? que tá chateado? nossa não pô é que não tem nada pra fazer lá pô porque eu não tô desanimado velho não tem nada pra fazer todo dia entra só aquele pvpzinho e faz não sei o que mas não tem outra coisa pra fazer viado ó o cara subindo ei velho cadê? cruzado mesmo a gente tem que atravessar essa ponte pra cá velho não dá adianta ficar aí não mas eu vou logar hoje lá pô pra fazer o negócio lá logar o que? diablo não sei qual que é isso é diablo pô não é diablo não? ai caralho empurra em cima aqui ó ai tá indo pra cá tu vai ficar bem foi só um amanhã ai tá em cima ainda ai tá indo pra cá 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 no forno ai tá indo pra cá ai tá indo pra cá não é diablos eles estão aqui em cima depende quem que você tá falando ó olha aí ó você viu que dá o dinheiro aí viu mais um inimigo aqui é merda aí cara aí pega o trem é identificado elimine todos o cachorro louco eu peguei um vagabundo bolsa para blindagem aqui só deixa a pé que eu deixo fora o inimigo descendo na ao merda que a bala acabou o cara tá correndo correndo aqui nas costas aqui ó perto do rosa é bom a gente se juntar que agora dá de ver bosta pois é vem pra cá óleo vem verde só vem velho agora alguém desceu aí ó foi eu fui avante vem grisada vem grisada tô aqui com seu cu aqui ó eu tô jogando sozinho pô ó os cara tudo aí mano relaxa na cabeça de porra tem gente aqui ó eu tô aqui embaixo ó corre filha da puta tá aqui ó fechou pra nós vamos pra lá ataque de morteiro aliado a caminho lá fora do meu o cara da festa do meu o ó o ela vai jogar sim ó tô envenenado rapaz eu tô perdido eu não sei onde eu estou eu tenho um bante marca aí com Joga, joga Vant não, é ataque de pressão Então joga aqui Tá cheio de inimigo aqui Trocando tira Ataque de morteiro a caminho Entendido Soldado inimigo chegando Pulou inocê Tô vendo aqui Falando Jogando sozinho Você tá ruxando sozinho Pô mãe Volta então Volta, volta Que doideira Tô perdido, vendo nada Olha aqui, eu tenho um Tô indo Tô porra, morri Ajuda aqui Assopra que passa Você vai viver Tá bom, valeu Você vai ficar bem Tô quase desmaiando aqui Relaxa que vai dar bom Tudo sob controle Tá Aí, desce Vem, Jonito Você tá entre os dez melhores Vamos, Jonito Vem aqui pra cima Aqui, ó Acho que estão tudo aqui dentro Tão tudo aqui dentro Com certeza Comigo, Guzato Comigo Que doideira, rapaz Acho que não é melhor a gente entrar Porque eles vão sair Ixi, maria Acha os caras Tudo mocaro Ainda quase sangreio Porra, eu vou salvar você de novo Pô, mas sim que é bom Filha da feida, velho Olha Eu tinha que voltar pra zelar, velho Porque eu nem Bom trabalho Boa Joga demais Tchau, tchau